Com a Luca aqui da exposição aqui na Casa Mara da Quintana, um diálogo sobre como seria isso? E sim, um diálogo sobre como seria. A gente fala na exposição sobre a violência, sobre os corpos LGBTQIA+. Então a gente tem aqui seis telas que retratam essa violência, telas que a gente destruiu. E tem um áudio também que acompanha. Então está todo mundo convidado para vir assistir, para vir ter essa experiência e reconhecer como a realidade é. Como é que vocês buscaram esses depoimentos das telas? Como vocês conseguiram? Foi entrevistando pessoas? Como foi? A gente fez um formulário online, onde a gente teve mais de 200 respostas. Então essas respostas inspiraram a gente a fazer essa pergunta. Tu é artista de teatro? Sim, eu vi aqui, principalmente de teatro, mas enquanto artista a gente vai se movendo para todas as áreas. Mas as peças que tu apresenta é voltadas a questões LGBTs? Como é que é a temática das peças que tu faz? Também. No teatro eu trabalho principalmente com intervenção artística, algumas coisas relacionadas a questões mais infantis, voltadas para a criança, enfim. Não somente com questão LGBTs, que é o que mais a gente trabalha. Sim. Mas com isso eu tenho voltado para essa área, que eu produzi aqui também no passado, que se chama Intransitivo, um documentário sobre narrativas trans. E a gente está sempre falando com um filme, dá para acompanhar no Instagram, arroba intransitivo.com. Ah, no teu perfil também dá para ver? E essa exposição vai ter quando? Só ter esse final de semana, até hoje? Tem até metade de junho. E o Star Eyes é todo final de semana. Só hoje? Só hoje. Mas tu vai estar por aqui sempre, aqui nas exposições. Acho que sim. Então, é um prazer te conhecer, muito simpática. Obrigado. Um abraço aí. Até mais. Obrigado. Tchau.